Bom dia pessoal, eu estou aqui em Diamantina, no centro de atendimento ao turista, vamos descer o caminho dos diamantes. Aí pessoal, peguei o passaporte, a estrada real. Aqui é o trajeto, olha o mapa. E o passaporte, aqui é o trajeto, olha o mapa. E o trajeto, olha o mapa. E o trajeto, olha o mapa. Estou saindo aqui de Anantina, já peguei o passaporte, aqui está a igreja, aqui está o beco, o passaporte você pega a mão, faz o pedido pela internet. Amém. 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 Amém.